Está preso, galera! Está preso, meu! Está preso isso, meu! Não, sem falar com ele! Sem falar com ele! Nesse momento estão prendendo o parlamentar por tentar fazer com que a festa continuasse. E esse início é a festa do Jardim Minas. Estão prendendo aqui o vereador Marcelo Messias. Para! 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 Deixa, deixa, deixa! Foi a secretaria! Olha o vídeo! Olha o vídeo! Ei! Segue sem coisa! Sem coisa! Ei! Eu saio devagar tudo! Eu saio devagar! Eu saio devagar! Eu não vou te ver!